O Lacan não queria sair da IPA De jeito nenhum Ele queria que a IPA Pudesse aceitar O ensino dele E a prática clínica dele Só que a IPA Sob hipótese alguma Aceitou isso Nunca aceitou isso O Lacan chegou A se dirigir a Londres Para justamente Numa última tentativa Tentar explicar e justificar A sua teoria e prática clínica Ora Ele teve que falar no idioma Inglês E ele falava muito bem inglês Mas obviamente Pelas circunstâncias Ali Ele se enrolou Ele se atrapalhou Algumas palavras Estavam difíceis De ele poder Promunciar Enfim E pediu ajuda A audiência A plateia Para que o ajudasse Gente Silêncio absoluto Ninguém falou nada Ninguém o ajudou Todo mundo deixou o Lacan Ali se estrebuchar Bom Diante disso O Lacan pegou Os pezinhos dele As coisas dele Virou as costas E foi embora E disse Não tem jeito Eu já estou Me sentindo Carta Fora do baralho Então É interessante A gente Ver que Essa excomunhão Ela não se deu De uma vez só Ela foi Aos poucos A excomunhão Da comunidade Ipeísta Vamos chamar assim Teve início Com a proibição De Lacan Continuar sendo Analista Didata E aí Vem o Golpe Maior Sofrido Pelo Lacan Alguns analisandos Inclusive Tiveram Participação Nessa negociação Fornecendo Relatos Sobre o que se passava No espaço Da análise Ou seja Analisandos Querendo Assim Então Aí que o Lacan Se sentiu Mais traído ainda Né No espaço Ali De condução Das suas análises Alguns analisandos Se prestavam Alguns analisandos Que queriam Obviamente Esse reconhecimento Da IPA Enfim E aí O Lacan Lança a questão Aquela questão Teórica Ele diz assim E é interessante Gente Porque eu vou mostrar Para vocês Que esse seminário Isso eu vou falar Mais no final Mas ele abre Com a questão Do desejo Do analista E ele vai Fechar O seminário Com a questão Do desejo Do analista Então É esse osso Que a gente Vai ter que lidar Que é essa questão Do desejo Do analista Então A questão Aí De Lacan É saber O que da psicanálise Se pode Se deve Esperar E o que se deve Homologar Como freio Se não Como impasse Qual é o freio? Qual é o freio? O freio É o desejo Do analista Daí a importância Do desejo Do analista Daí a importância Do passe Para quê? Para a gente Verificar a emergência Desse desejo De que forma Esse desejo Aparece ali No testemunho Do passante Por quê? Porque a questão É O que é o desejo Do analista? Essa é a pergunta Do Lacan E como ele Opera E como ele poderia Operar Isso são palavras dele De maneira correta O freio É o desejo Do analista E qual é o impasse? O impasse Está diretamente Ligado A questão Da identificação Quer dizer O impasse Está referido A manutenção Do analista Na posição De ideal Por quê? Porque é fato Que a identificação Diz respeito A transferência Faz parte Obviamente Você Vai se identificar Com aquele sujeito Suposto saber Que é o seu analista Ora Mas O que se espera Ao final É que Essa identificação Não permaneça E esse foi O ponto Nevrálgico Em relação A IPA Por quê? Porque Na IPA O final De análise Está diretamente Ligado A identificação Com o analista E portanto A análise Na IPA É interminável No final das contas É uma análise Interminável Porque você fica Idealizando Aquele sujeito Para o resto Da sua vida Enfim Então Então a análise Não vai acabar Então você Continua Idealizando Identificado Então Era essa Questão Do Lacan Poxa Os psicanalistas Da IPA Eles agiam Que nem o Freud Quatro vezes Por semana O mesmo Terno A mesma roupa O mesmo O consultório Com aquela Neutralidade Sem nenhuma Foto pessoal Sabe? Como o Freud Fazia Então era quase Um conto Ao pai morto Uma instituição Voltada Para isso E aí Lacan Chega até Falar Que era isso Que Freud Queria De alguma Forma Preservar O seu Legado O Lacan Chega a dizer Isso Enfim Então A gente Espera Você espera A identificação No início Da análise No decorrer Da análise Mas não No final Então É justamente Por isso Que o Lacan Ele vai Criar uma Estrutura Para a sua Escola Que elimina Essa Idealização A escola Não pode Favorecer Essa Identificação Essa Idealização Isso é um Problema Nos neuróticos A gente Tende A essa Idealização Então O que o Lacan Faz Ele justamente Cria um Grupo leigo E Bem diverso Então Ele procura Atrair pessoas De fora Da área Médica Que são Analistas Como também Pessoas Que não São analistas Então Ele Cria uma Escola Leiga Que era Digamos Assim O sonho De Freud Enfim Então Ele abriga Analistas E também Não analistas Pessoas Pessoas Né Então Então Isso Essa estrutura É para justamente Não estimular Esta Idealização Aliás E Esse Esse É o Desafio Da escola Esse É o Desafio Que a gente Enfrenta Com Essa Ideia De escola Que Lacan Traz Agora Uma coisa Importante O Lacan Ele soube Da proibição Em relação A análise Didática Na Noite Anterior A primeira Aula Do seminário Os nomes Do pai Isso É uma Questão Porque Ele deu Uma aula Né Então Após A primeira Aula Ele decide Cancelar Esse seminário E nunca Mais Fazer Outro Sobre O mesmo Temo Em vez Disso Meses Mais tarde Ele Começa O seminário Os quatro Conceitos Fundamentais Da psicanálise É Eu fico Assim Um pouco Incomodado Porque Na realidade Ele deu Uma aula Então Esse seminário Aconteceu Apenas Uma aula Mas ele Aconteceu Ele não Aconteceu Na íntegra Né O Lacan Mesmo Disse Que nunca Mais Voltaria A falar Sobre Esse tema Ainda Que ele Tenha Falado Né Mas Ele Assim Ele Dizia o seguinte As pessoas Não estão Preparadas As pessoas Não estão Preparadas Para ouvir O que eu Tenho a dizer Em relação A esse tema E Detalhe Ele Falou Lá atrás No seminário Das psicoses Do nome Do pai Aqui São os nomes Do pai No plural Então Tem uma mudança Bastante Significativa Mas o fato É que Ele decidiu Interromper E esse Seminário Que poderia Ter sido Chamado De 12 Foi Chamado De 11 Então É como Se ele Não tivesse Existido Esse seminário Os nomes Do pai Talvez fosse O desejo Do Lacan Mesmo Isso Enfim Então A excomunhão É o significado É o significado Que Lacan Usa Quando retoma Seu ensino Nesse seminário Já Em uma nova Posição E prestes A fundar Uma nova Escola No caso A escola Freudiana De Paris A escola Freudiana De Paris Foi fundada Por volta Da Décima Sexta Décima Sétima Aula Por ali Então O que Que o Lacan Está denunciando Com a história Da excomunhão Ele está denunciando A estrutura Religiosa Da IPA Ele diz assim Não estou Querendo dizer Mas isto Não seria Impossível Que a comunidade Psicanalítica É uma igreja Contudo Surge A questão De saber O que nela Pode mesmo Fazer eco A uma prática Religiosa Isso é uma Questão Importante Por quê? Porque Ele diz Que Essa foi Uma das razões Inclusive Pelas quais Ele dissolveu A escola Freudiana De Paris Foi a questão Dessa 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 Prática Porque A prática Religiosa Tem a ver Com a hierarquia Daí a ideia Do Grados Mas A gente sabe Pela história Que havia Que houve Na escola Freudiana De Paris Uma prevalência Da hierarquia Em detrimento Do Grados Ele não conseguiu Fazer valer Ali O Grados Os analistas Mais antigos Foram nomeados Aéis Sem terem Se submetido Ao passe E isso É uma coisa Que a gente Vive até hoje Assim Assim Analistas Ocupando Um lugar Diretivo Etc Mas É porque O passe É uma submissão É um submetimento Então Houve Na escola Freudiana De Paris Essa prevalência Da hierarquia Em detrimento Do Grados Portanto Dessa Estrutura Religiosa E portanto O discurso Analítico Padece Do discurso Religioso Da prática Religiosa Nós somos Fustigados Instigados A Isso Isso é O próprio Lacan Que fala Agora Em termos Teóricos Isso é importante Dizer Como é que o Lacan Entende Essa excomunhão Ele vai dizer o seguinte Ele entende A excomunhão Como uma Recusa Ou uma Rejeição Do conceito O que é isso Talvez Por isso Ele diz Assim Que essa Excomunhão Nela Era uma Recusa Uma Rejeição A forma Como ele Apreendia Os conceitos Freudianos Por isso Que o seminário Se chamou Por isso Que ele enfatiza Nesse seminário Os conceitos Freudianos Justamente Esses Que A Ipa Estava Recusando Né E aí O Lacan Começa a questionar O Freud Fato Ele diz Assim Ele pergunta Se os conceitos De Freud Devem permanecer Os únicos Válidos Em psicanálise Ele pergunta Isso Né Aí ele diz Assim A manutenção Quase religiosa Dos termos Dados Por Freud Para estruturar A experiência Analítica A que se remete A ela Seria Freud O primeiro E o único Nessa suposta Ciência A ter Introduzido Conceitos Fundamentais Será que Os conceitos Não serão Conceitos Informação Né Quer dizer A forma Como Os analistas Lidavam Com a teoria Freudiana Era de Um culto A Freud Eles apenas Praticamente Repetiam O que Freud Teria dito Mas será Que o Freud É o único Que pode Introduzir Conceitos Fundamentais Em relação A psicanálise Essa pergunta Interessante Que se faz Será que Os conceitos Não serão Conceitos Em formação Ou mesmo Conceitos Em evolução Em movimento Quer dizer Conceitos A serem Inclusive Revistos É uma questão Importante Que isso Coloca Porque É isso Que vai dar Vida A teoria E a prática Analítica E a gente Nós analistas Temos que tomar Um certo cuidado De não fazer A mesma coisa Com Lacan Por outro lado Haja estofo Para Poder Ir além De Lacan Vamos com calma Porque As tentativas Nesse sentido Foram extremamente Desastrosas Daqueles que tentaram Ir além Sabe Vamos com calma Tem que ter muito estofo Para fazer isso Tem que ter muita Muita bagagem Muita leitura Muita análise Entendeu? Para poder Se arborar A isso Por hora A gente está aqui Tentando entender A Freud Lacan E se a gente consegue Já está fazendo muito Então Eu acho Que nessas perguntinhas Do Lacan Que são muito importantes E fazem todo sentido Assim Fica claro Que ele está Tentando introduzir Outros conceitos Que a rigor Não estão Na obra de Freud E isso A gente vai ver Por exemplo Quando Lacan Fala do sujeito Isso não está em Freud A gente pode Depreender isso Mas não nos termos Lacanianos Não nos termos De Lacan Não na forma Como Lacan Porque quando Freud Fala do sujeito Ele está falando Do eu Mas o conceito Lacaniano Do sujeito É diferente A questão Do gozo Até mesmo A questão Do desejo Do analista Isso Está em Lacan Não está em Freud A gente pode Aprender isso Da obra Freudiana Mas isso Está no Lacan Quem introduziu Foi o Lacan Então fica claro Que o Lacan Está tentando Introduzir Outros conceitos E para isso O que o Lacan faz? Aí vem a erudição Do próprio Lacan Ele recorre A outros campos De saber Tais como A filosofia A linguística A lógica E a topologia Em sua tentativa De estabelecer O que? Os fundamentos Que poderiam sustentar A psicanálise Como praxis A pergunta é O que é a psicanálise? É uma religião? É uma ciência? A resposta é Uma praxis E há quem questione Isso também Então é difícil Definir o que é a psicanálise Ele pergunta Quais são os fundamentos Da psicanálise? E o que é que Funda a psicanálise Como praxis? Quer dizer Ele está abrindo Para ser Uma série de perguntas E com questões Epistemológicas Acerca Do estatuto Da psicanálise Acerca Do estatuto Do inconsciente Acerca Dos conceitos Fundamentais Que ele estabeleceu Quer dizer Estabeleceu A partir de Freud O inconsciente A pulsão A repetição E a transferência E vocês vão ver Que é um seminário Bastante clínico Bem clínico Um seminário Que vai nos dar A oportunidade De podermos Também discutir A clínica Psicanalítica Aí o Acã Diz assim Bom Se a psicanálise É uma praxis A primeira pergunta É o que é uma praxis? A praxis É uma ação Realizada pelo homem Qualquer Que ela seja Que o põe Em condições De tratar O real Pelo simbônio Que nisso Que ele encontre Menos ou mais Imaginário Tem aqui Apenas um valor Secundário Também É uma ação Realizada Pelo homem Que o põe Em condições De tratar O real Pelo simbônio E a religião O que que ela faz? Qual é a base Da religião? Quando a psicanálise Tem como base O real A religião Tem como base O imaginário Onde ela vai dotar O mundo De sentido Um sentido Totalizante Por isso Que a religião Ela vai triunfar Por quê? Porque ela Dá sentido A tudo É impressionante O discurso religioso Ele dá sentido A tudo Tudo tem um sentido Tudo tem um sentido Inclusive a morte Tem um sentido Existe vida Após morte Etc Etc Então É É isso Então Ela traz um conforto Lacan diz isso Um conforto Para os corações Né? E é claro Que esse sentido Totalizante Impede Que as pessoas Impede as pessoas De verem o quê? O que não funciona E o que é Que não funciona? O sintoma O sintoma É o que há de mais Real Por isso Que ele é incurável Por isso Por isso que ele é incurável Né? Então 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 a psicanálise Por sua vez Diferentemente Do discurso Religioso Tem como base O real Ela é o efeito Do real É o efeito De sintoma É o efeito Daquilo que não anda Que não funciona Justamente Ela é um furo Na imaginarização Do mundo Isso é importante Né? Porque isso fala Da posição Do psicanalista Né? Que está ali Furando Essa tentativa De marginalização Do mundo Né? Então E isso é muito Interessante Porque isso dá Ao analista Uma posição Extremamente complicada E às vezes Odienta Né? Porque, pô Sabe? Está tudo encaixado Porque o imaginário É aquela completude É tudo num lugar Tudo encaixadinho Né? Aí vem a psicanálise Furar Acabar com a festa Acabar com aquele imaginário Aquela orgia imaginária Então A psicanálise É isso É esse furo Nessa Imaginarização Do mundo Né? Estou acabando Aí para dar lugar Para as perguntas Né? Senão Sou eu Que vou ficar aqui Tomando o tempo todo Né? Enfim Então Se a práxis Da psicanálise Não pertence Ao domínio religioso Apesar Dela Atender A isso O Lacan Diz isso Poderia Ela ser instalada No campo científico Aí é interessante Poxa Será que a psicanálise É uma ciência Então se ela não tem lugar No campo religioso Né? Será que ela tem lugar No campo científico? Aí é interessante isso Porque O Lacan Como é que ele vai responder A essa pergunta? Uma outra pergunta O que é o desejo Do analista? Né? E como ele opere? E por que Que ele vai responder Com essa questão Do desejo O que o desejo Do analista Tem a ver Com Porque Veja bem Na ciência Não existe Ninguém se interroga Sobre o desejo Do físico Ninguém se interroga Sobre o desejo Do cientista Né? Então No campo contrário O saber científico Ele exclui Ou até mesmo Foraclui O sujeito A ciência Foraclui O sujeito Né? Portanto Por que Fora a conclusão? Porque isso Que foi rejeitado No simbólico Reaparece No real Por exemplo A bomba atômica É um caso Né? O sujeito lá Descobriu A energia nuclear A fissão Sei lá Como é que se chama Nuclear Mas as consequências Da descoberta Ele não tem Nenhuma responsabilidade Nenhuma implicação Ética Nisso Então Para a psicanálise Ao contrário Essa questão Do desejo Do analista Que é deixada De fora Pela ciência É da máxima importância Por quê? Porque Essa questão Do desejo Do analista Toca na questão Da formação Do analista Né? Então É isso que eu já falei Essa questão Ela é tão importante Que o dispositivo Do passe Se presta Justamente A verificar A emergência Do desejo Do analista No final da análise Estou terminando Estou terminando já Então O desejo Do analista Ele É muito importante Para a questão Da formação Do analista E ele também É de grande importância Na direção Do tratamento Por quê? Porque ele diz respeito A posição do analista Frente às demandas Do paciente Esse desejo É um desejo Vazio Em sua essência Diz Lacan Onde é que Essa expressão Gente Eu fiz uma pequena Pesquisa Para saber Onde é que surge Pela primeira vez Essa expressão Na obra do Lacan Desejo Do analista No seminário 6 Desejo Em sua interpretação Então Ele diz Lá O Lacan Que o desejo Do analista É um desejo Vazio Em sua essência E isso Pressupõe O quê? Por isso Que o desejo Do analista É fundamental Na direção Da cura Que o analista Não espera E nem deseja Nada do analisão E aí O depois O Lacan E o Lacan A partir daí Ele faz Inúmeras formulações Ele vai O desejo do analista Para aparecer No seminário Da ética Depois No seminário Da transferência Depois No seminário Da identificação No seminário Da angústia E depois No seminário 11 No seminário 11 Então Ele aparece Em vários momentos Então É o que eu estou dizendo Ele abre o seminário Com o desejo Do analista E fecha No seminário Com o desejo Do analista Que ele diz assim No final Isso No final Ele diz assim Eu não Tenho aqui Toda a frase não Mas eu Porque Tem aquela questão Do amor Sem limite Eu não vou entrar Nessa questão Para falar depois Mas isso só mostra Porque O Lacan Ele vai dizer assim Que O desejo Do analista Não é um desejo Duro É um desejo De obter A diferença Absoluta Isso é uma frase Bem enigmática Que a gente vai precisar Trabalhar muito bem Então É interessante Por quê? Porque além do desejo Do analista Ser importante Para a formação É importante Na condução Das análises É isso aí Vou deixar 20 minutos Para Aberto As perguntas Obrigado Pela paciência De vocês Em escutar Essa altura Essa altura Do campeonato Porque já está tarde Mas enfim Muito obrigado Pela atenção E está aberto As perguntas Na minha linha Aqui Sérgio Tem Tereza Meloni Ana Paula Gomes E Miriam Nogueira Tereza Meloni Pode abrir o microfone Boa noite Sérgio Obrigada Pela sua Mais uma Apaixonada Exposição Eu queria Colocar duas questões Uma Sobre Essa 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 situação Essa contextualização Que você fez Do seminário Eu fiquei aqui Imaginando Se o Lacan Tivesse escrito Esse seminário O nome do pai Na época Da excomunhão Que ele abortou Esse seminário Ele escreveria O nome do pai Ele Dez anos depois Ele vai escrever Acho que é dez anos Sei lá Mais ou menos isso Ele vai escrever Os nomes do pai Você De certa forma Cituou Apontou isso E E aí Trata-se De outra coisa De outra De outro contexto De outra conceituação De outra abordagem Do nome do pai Com um avanço Teórico E um avanço De desdobramento clínico Bastante rico Então Eu queria dizer Bendita Excomunhão Graças a Deus Digamos assim Ele foi Excomunhado Excomungado Da igreja Bom A outra coisa Que eu queria Colocar pra você É que você Fala do passe Do dispositivo Do passe Como Um dispositivo Em que o Lacan Tenta de alguma maneira Ele até diz Que não conseguiu Deixa essa tarefa Pra nós Mas A proposta Do dispositivo Do passe Seria verificar Nesse sentido Mais ao pé Da letra Do ver E ficar O desejo Do analista E você Disse também Que quando Ele funda a escola Ele não se livrou Do grados E que ele Admitiu Alguns analistas Ele não se livrou Da hierarquia Ele não se livrou Da hierarquia Exato Ele não se livrou Da hierarquia Exatamente E ele De alguma maneira Ele coloca Analistas Sem o passe Etc Etc Nomeia Já é lá Enfim Devia ter lá Seus motivos Né Agora Eu fico perguntando Se as escolas De psicanálise Que de alguma maneira Tem Trabalham Com o dispositivo Do passe Se o dispositivo Do passe É Eu vou dizer Uma palavra Que eu não gostaria De dizer Porque também Não estou tendo outra Garantiria Ou Ou Acomodaria Ou Como é que dizer Encaminhasse De uma maneira Melhor A questão Da hierarquia Se a gente Pode realmente Funcionar Com o Grados Confiando Digamos assim Nisso Que é a proposta Do passe Bom Eu acho melhor As pessoas Fazerem as perguntas Para dar tempo Para todo mundo Falar E eu vou responder Enfim Agora Bom Eu achei super interessante Esse apontamento Que você faz Do Desse assim Esse seminário Houve Ainda que tenha sido Uma aula Os nomes do pai Ele aconteceu Por que que ele não Foi numerado Ele não entrou Nessa série De numeração O que faria Com que o seminário Conceitos fundamentais Fosse o 12 Não o 11 Então fiquei Loucubrando Óbvio Com uma questão Dessa Que assim Nunca tinha parado Para pensar nisso Se de alguma maneira Os nomes do pai Ficam Num lugar De exceção Ficar fora Da cadeia Ficar fora Da numeração Ficar fora Da seriação E assim O que que Lacan Queria com isso Porque Isso não deve ter sido À toa Com certeza Então Para a gente Loucubrar E pensar E aí Assim Dois apontamentos Mais talvez Até do que Duas questões É que Essa excomunhão Do Lacan Ela Você está falando Que a aula Sobre os nomes do pai Foi dado Aconteceu Um dia depois Que ele soube Da história De ele não poder Ser didata E isso é Super importante Porque Ao Lacan Foi dada A possibilidade De ele continuar Os seminários dele Mas ele não poderia Ser didata Então assim De alguma maneira O ensino dele Eles deixariam acontecer Mas assim Ele ser didata Não E é tão interessante Pensar Que ele não aceita Isso Porque ele estava Muito empenhado Na questão Da formação Dos analistas Da análise Dos analistas E que isso vai ter Tudo a ver Com a questão Do desejo Do analista Que você Muito bem Destacou É o ponto Que ele leva Do início Ao final Do seminário Então assim Era mais um apontamento Sobre isso Lembrando que Hoje Faz 39 Fazem 39 anos Da morte Do Lacan Exatos 39 anos Bem lembrado Bem lembrado Bacana É São 39 anos E que ele Assim A gente está aqui Né A essa hora Falando Sobre o legado dele Ou seja Algo aí Que realmente Ele deixou Como uma transmissão E só mais um apontamento Que Que eu acho Muito importante Quando você traz Você questiona O que é um conceito Fundamental E me parece Que o que faz Um conceito Ser fundamental É que ele Não está dito E nem Pensado De uma vez Por todas Né Ele precisa ser Dito e pensado A cada caso A cada atendimento Né Por isso a pulsão A transferência A repetição Inconsciente E o Lacan Já introduz Uma diferença Grande Nesse seminário Que é separar Transferência E repetição E isso é muito clínico Porque em Freud Transferência É repetição Então eram Esses apontamentos Obrigado 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 Muito obrigado Legal Posso falar? Pode Emíria Eu estou Sem vídeo Mas Sérgio Eu queria dizer Que eu gostei Muito Da sua Explanação Achei ótimo Toda a sua Abordagem E sobretudo Porque você Quando aponta Os quatro conceitos Fundamentais Do seminário Onze Na verdade São os quatro Conceitos Fundamentais Segundo o Lacan Porque ficou Porque ficou claro Isso Como você Bem apontou Que ele Retoma Para colocar Novas Ideias E novos Pensamentos E novas Propostas E novos Conceitos Dentro dos Quatro Que o Freud Havia já Apontado Isso ficou claro Como você disse Eu concordo Acho ótimo E sobre a Diferença Entre o que A proposta Do Lacan Ao juntar-se Com um grupo Para criar algo Depois da saída Da IPA A diferença Da IPA Que então Você disse Aceitava Só psicanalista Quer dizer Eu não entendi Bem isso Porque eu acho Que o que Lacan Também quis Foi formar Analista Criar uma escola E tanto é Que até hoje É a escola Lacaniana Que está aí No mundo Quer dizer Me parece Que não sei Com certeza Mas que É o que vigora Mais em termos De De extensão Na psicanálise Enfim Então são essas Agora sobre o passe Eu me lembro recentemente O Daniel Paola Esteve aí Fazendo uma live Com o Nazar E tal Vocês Que foi muito Boa Interessante Como ele aponta Que no início A questão política Funcionava fortemente Nas indicações Para Enfim Nomear Nas nomeações Nomeações Então isso também É uma questão E eu acho que a Tereza Meloni também Na sua questão Na sua pergunta Na sua formulação Ela levantou um pouco Essa ideia Do que seria Realmente Para distinguir E a implantação Mesmo do Grados Em contraposição A uma questão Só hierárquica E tal Enfim São esses Os meus pensamentos Motivados Pelo que eu escutei De você Não sei se certamente Ou menos certamente Mas foi isso Obrigada Obrigado a você Pelas questões Miriam Adorei Muito legais Muito pertinentes Enfim Eu vou Estou aqui Anotando mais ou menos As questões Para depois tentar Responder de modo Mais geral A próxima Acho que é a Tereza Nazar O Cereza Nazar E depois Flávia Sérgio Foi muito interessante Você Trazer Essa Explanação Sobre A excomunhão Eu acho que é um capítulo Os quatro conceitos fundamentais Mas eu acho que o que se fala ali Nesse capítulo da excomunhão É fundamental Para a gente pensar Uma escola de psicanálise Por quê? Você tocou num ponto Que eu acho que é bem importante Que o Lacan Primeiro que o Lacan Não pretendia sair da IPA E isso sempre Isso sempre me fez questão Claro que a gente pode pensar Que é porque A IPA Tinha Esse nome Do Freud A IPA era De certo modo Era não Se coloca Inclusive De certo modo Como Herdeira De verdade Herdeira De direito Do nome de Freud Você vê que Essa questão Da nomeação Não é uma questão Qualquer Os efeitos Disso É transgeracional E Você tocou Num ponto interessante Que foi a saída Do Lacan A Londres Que foi a cidade Que acolheu Freud No fim Da vida dele E você fala Da questão Do silêncio Que eu Eu diria Que é um efeito De grupo E como Às vezes Isso numa escola De psicanálise É É um silêncio Retumbante É um silêncio Ensurdecedor Como a dificuldade Das pessoas É De Acolher uma fala Diferente Às vezes Uma fala Que vai na contramão Do óbvio Uma fala Questionadora Ela Uma das formas De se recusar Né É Essa fala Esse discurso É pela via Do silêncio O silêncio É extremamente Super egoico Eu gostaria Que você pudesse Falar um pouco Melhor Sobre isso Porque É a mesma Lógica Do silêncio Da pulsão Então eu acho Que essa é uma Questão importante Pra gente pensar Esse valor Do efeito Super egoico Do silêncio E ao mesmo tempo O valor Dessa insistência Do real Que é O que vai Na contramão Disso que eu estou Chamando de Super eu De efeito Super eu Que é A presença Do analista O silêncio Do analista Calar Os seus Significantes Para deixar Que surja O sujeito Para deixar Que surja Algo de novo Algo de diferente Do lado desse Que na verdade Só vai comparecer Como sujeito Na verdade É o final Da análise Então eu Eu gostaria Que você pudesse Falar um pouco Dessas duas Modalidades De silêncio O silêncio Que tem valor Super egoico E um outro silêncio Que permite Que haja ali Pela insistência Pulsional Que haja A possibilidade De surgimento De um novo Significante Que tem a ver Obviamente Com a questão Do passe Obrigado Tereza De nada Muito bom Muito bom Flávia Por favor Então Bom Sérgio Primeiro Eu queria também Te dar o parabéns Pela escolha Do seminário Eu acho Esse seminário Super importante Ele é super clínico E ele tem E ele tem Uma importância Também na história Da psicanálise Pelas questões Que você veio trazendo Da saída do Lacan Da excomunhão E tudo mais Então eu acho Interessante Porque ele começa Colocando A questão O que é um psicanalista O que é a psicanálise O que é um psicanalista E ele também termina Com essa questão O último capítulo Também diz respeito a isso Ele vai falar De final de análise O que é um psicanalista E aí eu fiquei pensando Que é uma questão Fundamental Para a psicanálise Eu acho que a introdução Do passe Inclusive Ele coloca o passe Justamente para manter Essa questão O que é um psicanalista Porque você De alguma forma Colocou É tão importante isso Porque eu acho Que os pós-freudianos Você falou uma coisa Que os pós-freudianos Eles estavam De alguma forma Só repetiam A fala do Freud Eu acho que é justamente O contrário Eles faziam O máximo Para apagar A fala do Freud Eles Por exemplo Os pós-freudianos Que trabalham Muito com autismo Eles criavam Uma outra Teoria Digamos assim Sem fazer referência A Freud Então assim Era acabar Com a psicanálise Mesmo Não só com o Freud Mas com a psicanálise Então eu acho Que esse seminário Tem essa função Assim De Em função Do que o Lacan Viveu Na IPA E da sua ex-comunhão E tudo mais De recolocar Na psicanálise Essa questão O que é um psicanalista É isso Obrigado Flávia Vem cá Bom Enfim São muitas questões Eu agradeço As pontuações De todos vocês Foram ótimas Algumas questões Para eu pensar Talvez eu não consiga responder A todas as questões Certo Desculpa te interromper Porque tem uma questão Aqui no chat Que vale a pena Pelo menos Foi uma pessoa Peraí Deixa eu ver Boa noite Uma dúvida Você disse Sobre o furo Na imaginarização Do mundo Estou estudando Sobre o furo Mas é algo Que me gera Bastante Botou dívida Mas Dúvida Sei que ele foi Introduzido No seminário 10 Mas pode explicar Um pouco Sobre Qual a função Do furo Se der tempo Claro Obrigado Quem é que fez Essa pergunta Ionara Ionara Muito obrigado Ionara Boa noite Tudo bom Boa noite Tudo bem Obrigado Não é dívida É dúvida É porque o corretor Às vezes Não Tranquilo Tranquilo Mas assim Eu vou começar Pois é Você queria saber A função do furo Esse furo Ele 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 Justamente Ele Ele Esse furo Ele é o furo Do sujeito É o furo Na estrutura É o furo Do simbólico Então Enquanto O discurso Religioso Tenta Tapar O furo Porque É próprio Do imaginário Esse tamponamento Ele 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 se fecha Por ele mesmo Então A função Da psicanálise É poder Furar Então Muitas vezes O analista É Tem essa Tarefa Até um tanto Quanto antipática Né Onde Poxa Tudo se encaixa Tudo fechadinho Aí vai lá A psicanálise Poder furar E o que Que efetivamente Fura É o sintoma É o sintoma Que justamente Vai atrapalhar Esse Esse bom Funcionamento Né Então É nesse sentido Que eu acho Que a psicanálise Tem essa função De poder Furar Essa tentativa De marginalizar O mundo De torná-lo Completo Né Como A religião Faz Ela dá Sentido A tudo Tudo tem Sentido Inclusive A morte Então Quer dizer E a função Da psicanálise É poder Apontar O furo É poder Apontar A falha Que é própria Da estrutura Do sujeito O sujeito É falha Nesse sentido Obrigado Pela pergunta Agradeço A sua participação Muito obrigado Obrigada Agora gente Gostaria de Tentar responder Aos colegas Eu vou só Tentar Falar um pouco Aqui A Tereza Meloni Ela começou Falando Dessa questão Da Excomunhão Né Mas Eu acho E em relação Ao passe E o grados Né Eu acho Que a importância Do passe Também Tá nessa questão Principalmente Do grados Por quê? Porque no dispositivo Do passe Interessante Não há Essa hierarquia Não há Uma hierarquia Entre o passante O passador E o júri Quer dizer O próprio dispositivo Né É E é isso Que talvez Tenha Justamente Faltado Na escola Freudiana De Paris Que levou Inclusive Lacan De solvê-la Por quê? Porque Justamente Faltava passe Ali Inclusive Para os analistas Mais graduados Que não estavam Dispostos A se submeter Aquilo ali A se submeter Ao dispositivo Do passe Porque isso Já é uma Submissão Um submetimento Então Isso já dá Uma quebra Na hierarquia Né Então Nesse sentido Que eu vejo A importância Do passe Especialmente Do tipo Do passe Nas escolas Lacanianas Eu Pessoalmente Não consigo Conceber Uma escola Lacaniana Sem o passe Entendeu? É 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 Parte Do Dos Fundamentos De uma Escola Lacaniana Né Enfim É Depois Poxa Paula A sua lembrança Foi ótima Realmente É Hoje A gente Quer dizer O Lacan Tem aí Já tá Já tem Já tem Quase 40 Anos Da Do falecimento Do Lacan Né Enfim Que é De fato Um osso Enfim Desculpa Acho que Acho que O som Vocês escutaram Alguma coisa Ou não? Não Sérgio Repete O som Falhou A gente Escutou Até o falecimento E falhou Pois é Essa questão É Justamente A gente Tá Hoje Aqui O Aniversário De morte Do Lacan Né Enfim Já tem Quase 40 Anos E Estamos aqui Discutindo Essa hora Essa altura Do campeonato Né Né Nesse avançado Da hora A questão Da Formação Do psicanalista Agora Tereza Nazar Traz uma questão Interessante Essa questão Do silêncio Né É Interessante Esse episódio Do Lacan Por quê? É Esse silêncio Que é Super egoico É E ela Faz uma distinção Que eu achei Bem interessante Entre o silêncio Super egoico E o silêncio Que tem esse valor Significante Esse valor De Quase que De uma Interpretação Né O silêncio Também tem Esse valor De interpretação Né E também Pode ser Super egoico Pode ter ali Uma Da ordem Do gozo Né Digamos assim É No caso Desse episódio Do Lacan É O que que aconteceu? Né Ele estava E é interessante Porque Eu andei lendo Um pouco As cartas Olha Depois ainda vou Trazer as cartas É A correspondência Entre o Winnicott E o Lacan Né Porque o Winnicott Era alguém Que estava ali A princípio É Tentando É Digamos assim Intermediar A situação do Lacan Né Porque afinal O Winnicott Era muito agradecido Porque O Lacan Traduziu Um dos artigos Do Winnicott Aliás Eu acho que Vários artigos Do Winnicott E foi graças ao Lacan Que A teoria Winnicottiana Pôde se difundir Ali na França Agora Como que o Lacan Tomou esse silêncio Porque esse silêncio Para ele Foi decisivo Eu não sei Se teve valor Super egoico Para ele Mas eu acho Que ele tomou Como uma interpretação Tanto que Depois desse silêncio Ele disse Acabou Eu não tenho Mais lugar aqui Ele foi embora Ele pegou Os papéis dele Virou E foi embora Ele não terminou A palestra dele Ele não terminou A fala dele Ele virou as costas E foi embora Então O que eu acho É isso O silêncio Você tem razão Ele pode tomar Um valor super egoico Mas também pode tomar Um valor de interpretação Aí Né Enfim É É É interessante É isso que eu posso dizer Por hora Bom gente Acho que eu vou finalizar Por aqui Tá bom Agradeço A participação Dos meus colegas Da escola De todo mundo Aí Enfim E agora Só no próximo mês Eu vou pedir Só para vocês Tentarem ler O segundo capítulo Obrigado Beijo para todos Tchau Maravilha Sérgio Muito bom Obrigado 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 Gente Obrigado a todos Aí